Oi, meus coleginhas, nós aqui, nossos cabritinhos, hoje mais se o frio, ó como ele seca, eles mudam, em tudo que o frio chega, eles mudam. E é assim, a vida da roça, né, a vida da área sequeira. E assistam meus vídeos, se inscrevam no meu canal, manda um joinha aí pra mim, por favor. Desde já eu agradeço a todos vocês, que Jesus abençoe a vida de cada um que estão me ajudando. E aqui estamos nós, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma batalha, por tudo nas nossas vidas, né? Sempre a gente tem que agradecer a Deus, né? Por as nossas lutas e pelas batalhas, né? E vamos que vamos, né? A vida é assim, é cheia de trabalho e de altos e baixos, né? Mas a gente tem que dar glória a Deus, né? Só Ele pra nos dar força e a gente superar todas as batalhas que vêm, né? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.